A CIDADE NO BRASIL Música Eu levo a vida aqui no sol Eu souber um amor Que alegre eu sofrer O seu dó pra mim Eu irei pra mim Que alegre eu irei Essa menina não tem futuro, entendeu? Eu vou levá-lo pra divulgar lá em Pernambuco Inclusive eu tô trazendo outro de Pernambuco Pra divulgar aqui Que é aquele velho de Itá, que é da terra nova É milagre, né? Aí tem um cara que precisa ver, Giovanni do Acordeon Onde é que eu veio? Eu quase trazia ele Mas na foto, quem sabe, pode estar aqui Porque já tá quente O Gonzaga topado E vocês aqui Eu também tenho certeza que vocês precisam Uma divulgaçãozinha lá fora E eu tenho chance de levar vocês pra lá Uma hora eu vou morar aqui uma vez Em Pernambuco Em Pernambuco É, agora aí É Então, vamos lá É pra mais uma A gente eu nunca tava com o Gonzaga De novo Música Outro cidade Outro cidade É que é como reino de cana Que morra não vai, que morra não vai 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 Música 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 Música